Isso não é mágica, isso é ciência, tá? Vocês sabem o que é isso? Não, não é verdade! Oi, vocês sabem, vocês gostam muito, não é verdade? Sim! Mas tem que ficar sentado, tá? Sentado porque eu sei que é muito legal romper bolinha. Então, vamos ficar sentado porque é um pouco de vento, vamos ver se consigo fazer com o vento que é, tá? Mas vamos ver, porque se você faz uma bolinha e você pode amar, explude. Mas, com uma lua não explude, você tem que ter, você, com o calor que faz, usar lua. É um pouco exquisito, mais de inverno você tem que ter uma lua, tem que ser de lá e não explude. Olha, olha, olha. Olha. Sim, sim. Ah! Espera, espera, espera. Vou tentar fazer de novo agora sem lua, a ver que acontece, vale? A ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a ver, tem que ser com a mão. Vamos para lá, a ver, vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Tchau, tchau. Ai, ui. Ui, ui, ui. E é óh, já ouh, bolinha fica aqui. . . . .